Agora eu vou sincronizar E sincronizou Agora esse tá sincronizado com esse Salve galera, tô aqui de volta Começando mais um vídeo no meu canal do Youtube Hoje eu tô aqui pra fazer mais um react Cara, como assim react? Mano, é sempre que quando o D&M se solta um creep Nós vem aqui pra fazer um react Porque D&M se é o cara Quem não é inscrito no canal dele Moleque é pica Mas se inscreve no canal do cara Porque o cara é foda, o moleque é zica Só faz música de qualidade Então hoje a gente tá aqui pra fazer um react O vídeo de D&M se solta a vinheta Então voltamos aqui preparado com um fone profissional Como vocês podem ver E aqui a gente vai ver o celular profissional também Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Esse daqui é o canal de D&M se Quem não é inscrito já escreve O último vídeo clipe que ele soltou aqui Foi D&M se peck Não da música Peck É mesmo, é? Primeira coisa que a gente tá vendo aqui é um Audi Você tá ligado o que é um Audi, né? Um Audi é um carro de luxo Você tá ligado, né? Se liga, esse farolzinho aqui Só de ver o farol já sei que é do Audi Isso aqui é O íconezinho da Da estúdio que fez o clipe Bora rodar Ó, ó o som, ó o som Se liga Ó, ó o som Ó, ó o som Ó, ó o som Ó, ó o som Batei nesse áudio, o áudio tá muito louco Moleque é doido Olha o áudio, esse áudio tá muito louco Se liga no verso, se liga no verso Entra no vidro, Didi no escuro Bandido não fica em cima do muro Bandido só pensa no look, plantando bem Acolhendo frutor Todo mundo agora quer do produto Já sabe que Didi chegou Estremeceu, na onde tocou Inveja tão grande, mas não me afetou Olha na onde cantou Mano, moleque tem dão, pai Só sem falar, moleque tem dão Meu querendo, deixa essa vida Meu mano, me chama na diva E aí, neguinho, na onde cê tá Tem uma missão, pra nós arrumar Mano, tudo pesadão Uma terrinha, tem um vacilão Uma plantação, não chega na rede Você tá feita da Nike, hein? Tá ligado, meu tudo E nós é a liga Qualquer coisa chama na linha Eu tô te esperando disciplina Mulher que é doido É doido, estilo psicopata Seu cabelo tá aí quase igual dele Só cê dobrar Olha os paixos Mano, é louco, bitch Vou tá pra estralar no meu som Já já Isso aí, mano Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui Eu boto do meu lado aqui Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara Tu é um mito É um mito O canal do cara vai tá aí na descrição Pra quem viu aí O cara tem talento O vídeo do cara é da hora O cara bota pra arregaçar Aí já vamos aí Moleque é doido É doido Doido igual a nós É isso aí Um abraço aí pra gente MC Pra todo mundo aí O link dele aí tá na bio Vai lá, confere Vê melhor Ouça os beats do cara Por causa que o cara tem talento O cara vai fazer sucesso E eu sei disso O cara já faz o sucesso O menino regaça Mas deixa o seu like lá Vai dar uma olhada lá no talento Que o cara é regaçado Já é Dá um like e se inscreve no canal aí Pra fortalecer nós Fui E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma